Quero oferecer essa música pra minha mãe. Mãe, esse vídeo vai pra você. Dona G, Dona Gerusa Fernandes Soares. Uma pessoa que me deu tudo do bom e do melhor. Que me fez entender muitas coisas da vida. E que me fez ter uma infância e uma vida maravilhosa. Se eu tivesse que escolher uma mãe, escolheria a senhora de novo. Por isso que eu vou cantar essa música. A música que você mais gosta que eu compulso. Em sua homenagem. Tá bom? Um raio de sol, o balanço no mar. Eu e você na areia. Um canto no ar, a vontade de amar. Um doce calor na areia. O seu mergulhar, uma ave a voar. Te encontro no céu, estrela. O sentido do amor, a chorar pela dor, tristeza. Um raio de sol, o balanço no mar. Eu e você na areia. Um canto no ar, a vontade de amar. Um doce calor na areia. O seu mergulhar, uma ave a voar. Te encontro no céu, estrela. O sentido do amor, a chorar pela dor, tristeza. Estar com você em Paris, Perequê. No Brás, em Copacabana. Perdidos no mundo, sorriso obscuro, a vana. Em Chuí, Paquetá, hotel no Guarujá. Numa ilha, numa cabana. É gostoso te amar, menina do olhar, criança. Um raio de sol, o balanço no mar. Eu e você na areia. Um canto no ar, a vontade de amar. Um doce calor na areia. O seu mergulhar, uma ave a voar. Te encontro no céu, estrela. O sentido do amor, faz chorar pela dor, tristeza. Estar com você em Paris, Perequê. No Brás, em Copacabana. Perdidos no mundo, sorriso obscuro, a vana. Em Chuí, Paquetá, hotel no Guarujá. Numa ilha, numa cabana. É gostoso te amar, menina do olhar, criança. É gostoso te amar, menina do olhar, criança. É gostoso te amar, menina do olhar, criança. Um raio de sol. É gostoso te amar, menina do olhar, criança.